Samuel. Eis-me aqui, senhor. Fala, porque teu servo ouve. Me arrependo de haver constituído Saúl como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Senhor. Será que não pode haver mais uma chance para ele? Por favor, senhor, dá mais uma chance para ele. Ele é jovem. Tem muito o que aprender. Meu Deus. Então, Samuel se entristeceu e clamou ao Senhor durante toda aquela noite. Senhor. Amém? SORCHE . 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 Simoel, onde é que você estava? Eu tentei te esperar, mas acabei adormecendo. O que aconteceu? Eu tenho que ir até Saúl. Quando? Agora. Vou sair de madrugada para chegar até Helena pela manhã. Me ajuda a preparar essas coisas? Claro. Aconteceu algo muito sério, não foi? Sim. E eu vou ter que fazer uma das coisas mais difíceis. Se não a mais difícil que eu já tive que fazer em toda a minha vida. Eu já vou te matar uma argueda... OK... .. Tchau, tchau.